O Cotálio cego deu sair do ninho Mas seria a casca do ombro Quando o mundo se abriu pro meu estradar Tudo enfim tava ali Quando li teu olhar Me prendeu, me pedi Umas das voltas que o mundo dá E ele te encontrar pra gente seguir Quanto a vista sarei de vadir O teu corpo sou É saco quanto cheiro que banho O teu corpo sou Cada lágrima cadente que rola O teu corpo sou eu Sou eu Sou eu Música 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 Eu já perdi para a lua, pra clarear toda a rua Quando tu fores passar, você tem tudo que eu gosto E você me faz tão feliz Pois quando sinto o seu beijo, meus olhos cabem desejo Eu não tenho dois no brilho Pois quando sinto o seu beijo, meus olhos cabem desejo Brilhando que tem dois no brilho Foi lá no rio d'água Eu conheci a morena De quem eu me enamorei Hoje, quando conto as minhas mágoas Ela me sequer se lembra De que por ela chorei Mas o tempo foi passando E ela nem apercebeu Que a velhice foi chegando Mandando o ombro do seu Moíro d'água roubando Lembrando o que aconteceu Meu bem, cá chega nesse passo miúdinho Faz aquele chameguinho Não dê bola pra ninguém Você é meu café com leite É o queixo dentro do meu pão É o chão pra quem eu cuide Que acende o seu coração Meu bem, você me sacuda Me acuda e me dê um nó Posto esse fogo Que você é quente Posto essa gente Que você é meu xadó Quero ver o povo todo se embatando Quero ver você dançando comigo quando canto só No ar tem meu chameguinho Fazer ruas Cantando quando vê Do cheão, levanta a pó Posto esse fogo Que você é quente Posto essa gente Que você é meu xadó Mostra esse povo que você é kit Mostra essa gente que você é meu xodó Eu tenho cachimbo nesse passo miúdinho Mas aquele xameminho não devola pra ninguém Você é meu café com leite É o que enche dentro do meu pão É o chão pra que eu me pergunte E acende o seu coração Meu bem, você me desaguda Me aguda e me dê um nó Mostra esse povo que você é kit Mostra essa gente que você é meu xodó Mostra esse povo que você é kit Mostra essa gente que você é meu xodó Mostra esse povo que você é kit Mostra essa gente que você é meu xodó Quero ver o povo todo assim barrando Quero ver você dançando comigo num canto só O ar dele chamando me fazer ruer Todo mundo vendo o chão levanta a pó Mostra esse povo que você é kit Mostra essa gente que você é meu xodó Mostra esse povo que você é kit Mostra essa gente que você é meu xodó Mostra esse povo que você é kit Mostra essa gente que você é meu xodó Mostra esse povo que você é kit Mostra essa gente que você é meu xodó Morena, forrozeira, do pandote suado Tô ficando arriada com você, meu bem Com esse rebolado, meu corpinho fica mal E nesse bolo e bolo, e nesse vai-vim Para a sondagem que chega lá, veja Tanto que só deseja passar bem Com você, meu bem Chei em em, chei em em, chei em em Com você, meu bem Chei em em, chei em em, chei em em E foi esse inteligente que inventou o forró Fez a morena levantar pó Ele é uma artista, trabalhou bem E a morena, forrozeira, é de quem estiver Descorte pra ganhar no jimim Chei em em, chei em em, chei em em Chei em em, chei em em Chei em em, chei em em Vou fazer tudo pra ganhar no jimimim Chei em em, chei em em Chei em em, chei em em Chei em em, chei em em E vou fazer tudo pra ganhar no jimimim Bora dançar, meu bem Reina, forrozeira, do cangote suado Tô ficando arriada com você, meu bem Com esse rebolado, meu corpinho Fica mole, nesse bolo e nesse vai-vim O peraço da gente chega na breja A gente só deseja passar bem Com você, meu bem Chei em em, chei em em Chei em em, chei em em Com você, meu bem Chei em em, chei em em Chei em em, chei em em E foi esse inteligente que inventou o corró Fez a morena, levanta a pó Ele é uma artista, trabalhou bem E a morena, forrozeira, é de quem estiver Descorte pra ganhar no jimimimim Chei em em, chei em em, chei em em Chei em em, chei em em Chei em em, chei em em Vou fazer tudo pra ganhar no jimimimim Chei em em, chei em em, chei em em Chei em em, chei em em, chei em em Chei em em, chei em em, chei em em Vou fazer tudo pra ganhar no jimimimim Eita, para quem gosta de dançar agarrado, isso foi muito bom.